Música Fala galera, Sirio e Sam aqui com vocês, junto com o Tio Luiz, fala Tio Luiz Fala galera, estamos aqui de volta em Dead Space 3 e o Sam com essa roupinha gay tatuada, imitou Não, tatuada não sei quem tá dourado aí, dourado Ah, eu sou um brilho Dourado, é, douradinho, é Significa? Significa sim Significa que eu sou foda, eu sou o cara do ouro É, pelo menos eu sou vermelho Bora lá Estamos indo pro outro lugar E aproveitando que estamos aqui no espaço, fazendo porcaria nenhuma, a gente quer agradecer todo mundo que tá acompanhando Uh, detonado, feedback muito positivo, valeu mesmo galera É isso aí, vamos que vamos, vai dirigir? Não, você dirige Vai, vai, vai Não, não quero dirigir não Cansado Você que sabe pra onde tem que ir Eu já bebi hoje, puta merda Não acredito, você bebeu café, pra caramba Meu Deus Você falou que sabia dirigir melhor que eu? Queria ver isso Pois tô cansado, você sabe, com as pessoas que usam muito ouro, dourados, eles sempre tem serviçais que possam estar fazendo esse serviço mais pesado, entendeu? Aham É isso mesmo, cara Vamos pra Gleary Gleary, não sei o que que é, cara Tem que fazer em Gleary Vamos ver Vai ter aqueles monstros aí, malucos, que não morrem de novo A gente tá quase sem munição também Que é, no saco isso Vendo que a munição das armas é a mesma Então, daqui a pouco vamos ficar sem nada mesmo Fica só no... Batendo nos monstros aí Aí, 167 metros Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente Eu sou o primeiro 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 Ei, você queria um motor? Aqui você vai Que beleza Eu sou o primeiro É maluco Justo como o nosso plano Você sempre é útil Ei Algo Alguns de nós só queremos ir para casa, ok? Eu desconectei todas as linhas e tubos de serviço Mas, se eu sei como sair daqui Eu vou descobrir Eu vou descobrir Vem pegar o seu equipamento juntos Para que a gente possa voltar para o bairro de recupero O que é esse cara? Ah, o nosso amigo? Ah, estão fazendo a mesma coisa O que é que você quer? Eu quero alguma coisa, cara O que é que a gente tem que fazer? Já estou fazendo, velho Eu sei que quando você vem com a farinha eu já estou com o bolo pronto O que é que tem que fazer, cara? É, acho que eu achei uma peça aqui para pegar Olha lá Olha lá Olha lá Olha o tio O que é? Olha o tio Olha a habilidade Do tio Você acha que você pode lidar daqui? Sim, Clark É? Eu achei oxigênio, cara Para tomar, olha aqui Olha aqui Eu não quero ir, velho Eu não preciso desse troço Pode ficar Eu tenho um monte Tá, e agora? Ok, pessoal Eu tenho o motor Está tudo pronto? Bem, não é Pegamos oxigênio aqui, então Pegamos oxigênio Vamos mais a fazer merda aí O que é que usar os aeroportos de estrelas? Vamos lá Segue, segue o tio Caraca Segue o cara de dourado Eu estou com um oxigênio zerado aqui, cara Quero ver você morrer asfixiado aí Imagina Mas tem outro oxigênio aqui, olha Vou pegar para você Eu não preciso, velho Eu fiz o upgrade lá Eu estou fodão em oxigênio Pode pegar tudo para você, né? Fica aí Chupa aí Pelo menos eu mostrei para a galera como... Tem oxigênio aí? Ah, tudo enviado, né? É, eu tenho um daqui, olha 268 ainda Dá licença, mano Vai dirigir não, cara? Não Eu preciso que você diga Isso aqui que chama que é preguiça, né, cara? Vai, entra aí Entra aí, maluco Vamo aí Vamo aí o cara sem oxigênio Vamo aí o cara sem oxigênio Pra onde? É, pra onde apontar? É, pra onde apontar? Olha lá, não, na outra Ixi, tem duas que tem coisa que fazer Ah, a gente vai ficar assim de ônibus só, cara, o dia inteiro aí Vai, volta, vai, volta Que isso Fazer uma potência militar igual eu aqui Pra fazer e dar volta motorista de ônibus, cara Não tem que fazer Não, eu estou dizendo que motorista de ônibus é ruim Não, é ótimo Mas estou dizendo que eu sou militar Que eu sou militar fodástico igual eu Com uma roupa igual essa de maluco, empatuado Tá fazendo e dar volta dirigindo por um Cara preguiçoso igual esse aqui Aí, 110 metros aí Tem que arrumar mais alguma coisa? Provavelmente Satélite O que tem que fazer no satélite? Você é esperto, você é mecânico Eu vou atirando nas coisas ou você vai arrumando? Não explode isso daqui As minas Cai fora a mina Estou aqui pra defender meu parceiro aqui Vamo lá O que tem que fazer aqui? Ih, pior que eu não sei o que tem que fazer aqui não Eu estou matando minas O objetivo está aqui Acabou bala, cara Acabou bala, estou lascado Isso aí Uai O que tem que fazer aqui nesse objetivo, cara? Tem outro satélite aqui, ó Atrás das minas, cara Será que tem que trazer pro outro? Ah, tem um monte de satélite, cara O que é que é isso? Ah então, mas está apontando pra esse objetivo Ah, o que é que tem que fazer com isso? Destruir? Tentou tirar nele? Tentei Resolve Deixa eu ver, né? Vamo ver o objetivo Aqui, aqui, aqui Oh, oh Aqui tem alguma coisa, cara Perto dele Eu peguei Eu acho que eu encontrei um desses relatórios Ah, olha só Esperto Tem que ter mais flutuando pelo Roanoke Ok, eu vou ver o que eu posso acertar Tá E aqui tem oxigênio se precisar, né? E balas Peguei Duas de três, né? Você pegou? Ah, tem um monte de satélites aqui Tem outro aqui, ó Ah, é Mas o meu está apontando aqui, cara E aqui você já pegou Já peguei, ó Já peguei, ó Ó, você está foda, hein? Cadê você? Ó o inimigo aqui embaixo Filho da mãe O que é você? Pra onde agora? Aqui Aqui? Acho que tem que dar uma volta, né? Acho que é Acho que é Pra entrar naquele túnel Um pouquinho Cara, eu estou perdido aqui No espaço Infinito Opa, está quase sem oxigênio, cara Achou alguma coisa? Então Pode ser que seja aqui em cima, velho Tem alguma coisa? Não Vamos lá Tem algum oxigênio por aí, cara? Não Você está me vendo? Não estou te vendo, não, cara Estou perdido, eu vi Acho que é aqui, Sam Achei, ó Tem uma plataforma aqui, ó Olha pra baixo Ah, achei oxigênio, peraí Deixa eu tomar oxigênio Depois eu vou conversar contigo Não é, ali Quero oxigênio? Eu vou precisar Como é que eu uso isso aí? Agarra ele com aquele negócio Do Kinetics aí E apertar Apertar Aí Ah, agora não tem mais, né? Eu acho que é aqui embaixo, só Aqui, ó Onde? Pronto Tá aqui Tá me vendo? Não, de como é que você entrou aqui, cara? Hã? Achei, achei, achei Beleza Beleza E agora? Abri? É aí mesmo Já te vi hoje A sensação clara de déjà vu Tem bench aqui, você vai usar? Fazer o que com bench? Fabricar alguma coisa, né, cara? Sim Flight Recorder Tá craftando aí Vou só craftar aqui, não é nem negócio que eu mexer nas minhas armas, não Nós precisamos ter todas as partes que precisamos Obrigado Agora, eu gosto, viu? Dock be great Nós vamos para o planeta Ellie Eu sei que é como isso tudo começou, mas nós estamos muito sobre a cabeça Nós não podemos levar um todo planeta com essas coisas Se não nós, então quem? EarthGob é God Robert, você é o único que pode fazer isso e você sabe Ellie, você tem que pegar isso, parece louco Eu quero dizer, como nós sabemos que realmente existe uma solução lá lá? Porque você me disse Ah, eles estão fazendo, batendo um papo aí Ah, eles estão fazendo, batendo um papo aí E eu acho exatamente o que vamos fazer Carver Capitão, nós não podemos passar isso Carter Eu não preciso da sua mutação sobre tudo isso Se eu digo que não vamos, não vamos Não vamos Não, você não vai Não vamos Não, Ellie está certo Tem um golpe aqui e nós vamos levá-lo Agora, você pode vir conosco, ou você pode tentar nos parar, mas lembre-se Por aqui, nós estamos mortos do que estamos vivos Ellie Pegue a prática Eu estou no caminho É, tem que pegar isso Tem que ligar a nave, não tem Não tem Vai correndo Vai correndo É aqui na nave, né cara O que tem que fazer aqui? Girar o botão E aí? Transfer Tudo bem, o module de navegação instalado para o que é mais importante Espera, não estou indo Ah, está aí Você está indo Você está indo Não tem as ruas de navegação Está chegando Tudo bem Estou indo para a nave No meio Não tem as ruas de navegação Não tem as ruas de navegação E aí? E aí? Menino Mas eu não tiro a minha máscara, eu sou o poser. É que eu sou bonito. Isso vai funcionar, certo? Claro. Nós vamos agora ou não. Ei, o que está acontecendo com os injetores de oxido? Os ossos não estão fechados. Eu tento, mas as pedras são fechadas. Vamos ver o que eu posso fazer. Se uma das pedras é fechada, o fogo de fogo vai nos enxergar antes da atmosfera. Dê-me um favor, encontre a pressão na ponta principal e deixe-me saber quando eu tenho uma crença sólida. Eu acho que você precisa de espalhar o que você tem em lugar. Nós fizemos algo. Eu vi a pedra. Eu vi a pedra. Vai lá. Ih, está ruim de buraco. Só gira e fica quieto. E você, está sentado para quê? Estou sentado para quê? Eu nasci pronto. Cadê? Eu vou dirigir, viu? Fica quieto que eu vou dirigir. A minha cadeira é a melhor. Cadê? Onde que eu... Como é que eu sento? Ae. É nóis. É nóis na nave. Você também vai atirar? Coisa pobre. Solta, solta. Bota o dinheirinho aí na máquina. Esquenta não. Esquenta não. A gente está aqui. É nóis. Eu? Eu também. Eles não querem falar meu nome e tem medo de mim, cara. Ai, tem gente. Cara, não sei por quê, mas eu acho que eu estou pilotando mesmo, cara. Tem que atirar o quê, cara? Aonde? Ai, cara. Como é que vai bater aqui, mano? Atira. Os bagulhos estão batendo. Tem que alocar. Tem que alocar. Passar em cima deles, cara. Nossa. Nossa senhora, velho. Vamos passar em cima deles, ô... O... 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 Todos... Encontrar o seu lugar. Ah! Eu estava atirando. Eu estou pilotando. 3, 2, 1... Atire! 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 Vai, novinha velha, aguenta, novinha velha! Vai! Vai bater! Jesus! Eu acho que era pra acontecer mesmo, cara. Ah, pra cair no planeta do gelo, né, cara? Atire! 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 Hora! Ahn! Fudeu! Eu tô dirigindo agora, ó você cara Nossa fodão Eu arrumei aqui a parada O que você tá fazendo aí cara? Eu tô dirigindo Para de bater minha nave Eu vou matar todo mundo Vai bater, vai bater, vai bater Claro que vai cara O que tá dirigindo? Vai acabar Meu Deus, morremos Acho que aí não era pra bater Ah, você matou a gente, desgraçado Você matou a gente Véio, agora não tem mais posição Antes tinha uns quadradinhos Levanta, levanta os voos Nossa senhora Vira Vira Véio, não vira mano Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Não sobe Não sobe Véio Você tem que atirar aí, ajuda atirando nas coisas Já tô atirando Já tô atirando Tô atirando Atira Já tô atirando Já tô atirando Ai Jesus Deu certo, deu certo Esquenta não É, morreu mais alguém Dá nada Calma Parece que você não queria dirigir, é? É Para buscar sua hélica Sobrou a moreninha para você agora Acho que nem ela Não sobrou ninguém Mas tô bom Sobrou uns dois aí Pirus aí Eu tenho sempre em segundo plano Nunca aparece Nunca faço mais Isso aí É onde que eu tô, hein? Ferrou aí Ferrou aí Cadê eu? Não tô gostando disso Acho que tá frio, velho Pegar gripe, velho Você que gosta de ficar sem a... Capacete Não tá funcionando mais É, bem feito Porque você gosta de tirar ele Aí, ó Tô com ele aqui, tranquilo Tá funcionando Toma gelo na cara, cara Falei, seu Poser Te falei, cara Pra não tirar Bom, é isso aí, galera A gente vai ficar por aqui Acabou de levar uma surra Morreu todo mundo Só sobraram esses dois aqui Acho que tem que procurar ele, né, cara? Vamos se ver no próximo vídeo Valeu Falou, abraço Abraço Até o próximo vídeo